E aí meus amores do Belinha Game, está começando mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a Ana na Cine S4 E quem não viu foi o Leandro Gabriel, um beijo E a gente vai fazer a Grammy que foi um pedido da Alice inteiro, um super beijão Alice E vamos lá né gente, eu espero que fique parecido com uns outros né Bela Vamos começar aqui, vamos começar com a Ana Bely né gente Vamos colocar ela aqui bebê porque ela é uma boneca e tem que ser pequenininha né Bela Coloca ela em mulher e vamos começar aqui colocando o nome Que vai ser Ana Bely né gente, Ana Bely E o sobrenome como sempre vai ser vilão Então vamos lá gente, vamos começar tirando essas coisas, esses óculos né Porque Ana Bely não precisa óculos gente, olha só que macabro esse olho rosa Olha pra orelha gente E essa olheira de, não sei, de novo Vamos lá gente De oente Isso Vamos começar aqui pelo rosto né Bela Ah, eu gostei dessa cor, eu acho que tá legal ou será que é essa? Acho que não Acho que é essa né gente, que a Ana Bely não é tão branquinha assim Agora vamos ver aqui o formato do rosto Tem que ser um rosto bem parecido com o rosto de boneca né gente O rosto da Ana Bely Hum, você gostou desse Bela? Pode Acho que tá legal né Nossa bem de boneca Nossa, vamos afinar aqui O rosto né Vamos ver aqui agora A bochecha né gente E de cabelo xuxudo O olho O olho da Ana Bely é azul né gente Não, esse azul tá muito estranho Parecendo um azul de... Agora esse ficou muito claro Ah, eu acho que esse Esse tá legal eu acho Não, 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 não É, eu acho que esse ficou mais legal Vamos deixar esse Vamos agora ver o formato do olho né gente Geralmente boneca tem um olho bem grande Então vamos pegar um olho aqui grande Principalmente o olho da Ana Bely né Belinha Bem grande Eu tenho um olho aqui redondo Isso ó, aumenta aí Belinha Nossa, eu acho que agora ficou um olho bem da Ana Bely Porque o olho dela é bem grande né gente Vamos ver aqui Bela A sobrancelha boa Vamos ver aqui a sobrancelha agora né gente Deixa eu ver Bela É, quando abaixa assim a sobrancelha Aqui, deixa ela levantada do outro lado Eu acho que fica um ar bem malvado né Bela É Eu acho que tá ficando legal hein Ah, acho que agora ficou muito bom hein Acho que agora deu bom E vamos aqui mudar né Vamos colocar a sobrancelha dela ruiva Porque a Ana Bely é ruiva Tem que combinar com o cabelo dela né E agora vamos pro cabelo Que é o que vai deixar a Ana Bely mais parecida Gente, olha só essas trancinhas ruivas Ficou a cara da Ana Bely E tem até a franjinha gente Vamos ver aqui gente Olha isso Ficou muito marcada agora E ficou muito parecido com a Ana Bely E essa Acho que esse aí tá melhor hein Bela Esse sorriso aí tá bem melhor Gente Tá ficando bem assustadora a nossa Ana Bely E bem parecida Eu tô gostando muito Agora vamos pro principal Que vai ser a roupa gente Vamos ver se a gente vai achar Uma roupa aqui Parecida com a Ana Bely Né gente Vamos lá Gente olha isso Ficou igualzinho gente Vamos agora pra maquiagem É gente Olha isso A maquiagem Eu acho que tem que ser esse mais escuro né Bela Gente O que que vocês estão achando Vocês estão achando que tá ficando parecido Também tá aí embaixo Eu tô achando que tá igualzinho a Ana Bely Olha isso Dá uma voltinha Bela pro pessoal de casa ver Tá muito parecido gente Eu achei até que ficou mais parecida do que o Chuck e a Tiffany Que a gente já fez Se vocês não viram depois vão lá assistir hein Agora o sapato né gente O sapato da Ana Bely É assim Vamos ver aqui Agora tá combinando com o laço Bela né E a conta ali dos cabelinhos Acho que tá Que ficou legal isso E você Bela Agora então vamos pras características Porque a nossa Ana Bely já está pronta Vamos ver o que que a gente vai colocar aqui A gente vai colocar aqui A amigna Porque ela é do mal Óbvio Ainda não tem se ter E pronto A gente já terminou a nossa Ana Bely Né Bela E agora vamos fazer a Granny Vamos escrever aqui o nome Granny Porque o seu nome também vai ser vilã né E gente A Granny é uma vovó né Por isso que a gente colocou ela como idosa né E vamos pegar aqui um andar Vamos ver um andar Porque a Granny anda bem devagarinho né gente Não Não Está muito rápido É gente Eu só ia andar mais devagar Meio assim Cansado Com sono Gente eu acho que a nossa Granny Ficou legal esse andar dela Agora vamos aqui ver O que que a gente vai fazer com a Granny Gente Vamos Tirar essa roupa de atleta dela Olha a roupa de atleta dela A Granny não tem nada de atleta né Bela Vamos ver aqui o corpo dela O só correr é pegar as pessoas Acho que tá bom Vamos lá Vamos começar aqui pelo rosto gente Vamos tirar tudo isso aqui Nossa e olha Ela está com aquela orelha Esplendida A minha orelha É Papai Noel A gente já tirou Aqui a orelha dela E vamos ver aqui o rosto da Granny Agora gente Vê que tem o rosto bem assustador Talvez é esse Não gente Só que a Granny É esse Pronto Não A gente tem que mudar o tom de pele dela Para ficar mais parecido com a Granny Vamos lá A sobrancelha Será que é bem fininha né É Tem que ser uma sobrancelha fininha E aí tem que colocar uma cor branquinha né Porque a Granny tem que caber no branco gente Ela é uma vovodinha né Que branco misturado com fininha né É Como que é assim mesmo Ah eu acho que ficou legal né Esse com a sobrancelha macabra assim né Agora vamos pro olho O olho da Granny gente É branco Bem fininho Olha só Tudo branco Ficou igualzinho né Bela Ficou muito parecido gente Esse olho branco Que dá arrepios hein E agora vamos procurar um nariz né Tem que ser um nariz Parecido Ai eu não sei gente O nariz é a parte mais difícil de pé É igual Vamos ver belas opções que a gente tem Acho que esse nariz ficou bom Vamos pra boca então né Tem que ser uma boca bem Pequenininha gente Talvez dessa Ah eu acho que Acho que essa ficou legal É Agora vamos ver Aqui O que a gente vai fazer A gole é minha orelha A orelha Ah eu acho que a gente tem que colocar aqui né Pra ficar escuro assim Pra dar um ar macabro pra ela né Ela tem um olho bem fundo se eu não me engano Acho que ficou legal Ficou legal ó Agora Bom gente Agora eu vou abrir a boca Os dentes né Ah eu acho que esses dentes né Os dentes da Granny assim é meio estragado né gente Eu acho que é meio escurinho assim Acho que ela não gosta de escovar o dente não Então não sei Ela tem banheiro Mas ela não tem escova de dente Ah eu acho que a gente pode deixar esse mesmo Eu acho que a Granny Porque não tem dente estragado Outro é dente de ouro né A Granny não tem dente Eu acho que a Granny tem que montar dinheiro pra comprar escova de dente Não eu também acho Mas De uma parte Ah gente O cabelo Vamos ver se vai ter algum parecido né Bela Hummm Vamos ver aqui O que que a gente pode fazer com o cabelo da Granny Pra ficar parecido né gente Até agora eu não vi um que seja muito igual Vamos lá Hummm Ah o que que você acha desse Bela É Vamos deixar ele Deixa branco isso Ah gente Eu acho que Ficou parecido né É Eu acho que ficou parecido Eu acho que é o mais parecido Que a gente conseguiu encontrar até agora Então vai ter que ser esse Vamos colocar a roupa da Granny E a roupa da Granny Quem sabe o que é Comenta aqui embaixo Como é a roupa da Granny É um vestido né Branco Isso mesmo E longo né É Cobre até a frente É Vamos ver aqui o que que a gente Vai achar Não é pra moer Ah Ficou legal esse Ficou Esse ficou muito legal gente Ficou Então eu acho que a nossa Granny Tá pronta aí né Só vamos colocar aqui Que As características dela ali ó Que ela é vilã Que é ser inimiga de todo mundo E aqui que a gente vai Colocar Vamos ver Hummm Tá faltando Ai gente Eu não vejo em dúvida Eu também Vamos colocar aqui Ela é atleta Porque ela é uma vovó Que desce muito escada E sobe muito escada E fica com a mesma coisa Do pessoal E aqui Vamos ver o que a gente vai colocar Vamos colocar aqui Ela é perfeccionista gente Porque ela faz todas aquelas armadinhas Na casa dela né E ela calcula muito bem tudo gente E aqui a última O que a gente pode colocar Vamos colocar que ela é meio louca né gente Eu não sei se vocês se pararam Mas a Granny é meio louquinha Então gente Acho que ficou muito legal Ficou muito parecida E tá pronta a nossa Granny né Só vamos colocar aqui gente Então que ela é maligna né Eu acho que fica melhor Que ela é maligna Que ela é muito má E que ela vai prender todo mundo Na casa dela Não vai prender E se tá a pena dela E quando tem uma prisão Na casa dela Não dá em cima gente É gente Olha só isso gente A Granny com a Annabelle E o Paulo Gente ficou muito engraçado Essa foto É Então foi isso né gente A gente fez aí a Granny E a Annabelle hoje E eu achei que ficou muito parecida Qual que você gostou mais Bela Eu acho que foi a Annabelle É eu também gostei mais da Annabelle Comentem aqui qual que vocês gostaram mais E também comentem qual o próximo vilão Que vocês querem que a gente Faça né Bela Que a gente vai escolher Seu comentário talvez né É Então é isso gente Até o próximo vídeo E tchau